Chegando mais uma vez, a gente vai forrar Todo mundo saudável de vocês Vai em madrugada, aí o forró continua E eu aqui, não vejo hora pra parar Caçando chão, caião e pisadinha Feche de forró, vai até de velha assim Gostoso na festa, não vai deixar ninguém fora daqui Se for possível, me dobra, vai ser Mas enquanto estiver bonita, os chão fóres não podem Os chão fóres não podem, se me afote não pode Qual que fala como esse, tem que ficar na história Começo a brincar desse gestoso, contorado Todo mundo está feliz, esse jeito é que não gosta Já é madrugada, aí o forró continua E eu aqui, não vejo hora pra parar Caçando chão, caião e pisadinha Feche de forró, vai até de velha assim Mais uma canção, está chegando mais uma Já é madrugada, aí o forró continua E eu aqui, não vejo hora pra parar Caçando chão, caião e pisadinha Feche de forró, vai até de velha assim Eu falo na festa, não vai deixar ninguém fora daqui Se for possível, me dobra, vai ser Mas enquanto estiver bonita, os chão fóres não podem Feche de forró, vai até de velha assim E eu falo na festa, não vai deixar ninguém fora daqui E eu aqui, não vejo hora pra parar O mundo está feliz, esse jeito é que não gosta Mas enquanto estiver bonita, os chão fóres não podem